Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou a fazer oficialmente o meu primeiro vlog, que, by the way, também é o meu primeiro vlog, mas já me está a dar o braço. Vocês sabem, a gordura acumulada. Eu não gosto muito do facto disto de dormir, mas vocês sabem, eu sou humana e como é que eu vou explicar? Eu abano. Mas não sei, eu hoje quis fazer um vídeo diferente. Eu e minha família vamos ao Freeport. Ai, o braço. Vou apoiar aqui em algum sítio. Se gostarem desse formato de vídeos, deixem o like, comentem e subscrevam-se do canal, é muito importante. Eu estou a banar, porque isto não é um tripé nem nada do género e eu vou estar em movimento, portanto, ai meu Deus, isto fica um bocado estranho. Mas pronto, é isso. Eu espero que vocês gostem e que não se importem com o facto disto estar a banar um bocado. Aquilo ali atrás é a minha bata para físico-química. Tchau. 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 rendinha e tudo mais, mas o facto de ser branca e preto fez logo com que aumentassem o preço para 8€ I don't get it, but ok ainda na Lefties arranjei uma suéter muito, muito gira, assim mesmo muito confortável branquinha, um West e ela foi 18€, por fim a minha irmã também acabou por trazer um casaco amarelo muito, muito giro, eu não sei se vocês viram o It, para quem viu, lembram-se daqueles dois rapazes do início, o mais pequenino, que tinha aquela gabardine amarela, também é assim um amarelo intenso, e ele ficou a 40€ na Lefties se vocês ainda o quiserem arranjar, Lefties já sabes, agora já me podes patrocinar, queria também aproveitar para vos mostrar assim uma ou duas aquisições que eu fiz ultimamente, a minha mãe no outro dia foi comprar meias, deu-nos estas meias super natalícias, para pôr-nos pés eu acho que vocês sabem e depois temos estas verdes, não sei se vocês estão a reparar, mas tem aqui um detalhe em vermelho, que muda completamente a coisa, é a moda pessoal, eu sério eu aconselho muito, que muda completamente o espírito natalício, arranjei também esta sweater cinzenta, assim muito comfy, eu aconselho imenso este tipo de artigo, e também estas calças, toda a gente diz que são calças de pijamas, mas elas não são calças de pijamas azuis, também com verde eu não minto, quando digo vou de pijama para a rua, ok, as calças estão a aparecer, não me estragas aqui o cenário querida, e pronto este foi o mini haul que eu vos queria mostrar, de todos os artigos que nós arranjámos, eu espero muito que tenham gostado agora que eu vou ficar de pé dias tal como vocês, também vou ter a possibilidade de criar mais conteúdo, fazer mais vídeos se tiverem ideias para vídeos de natal que queiram que eu faça, digam aqui em baixo como sempre, quanto a este vlogmas eu vou tentar fazer mais vlogmas, tentar fazer mais conteúdo, mudar assim a estrutura do vlogmas, porque notei que está assim, com clipes muito pequenos, eu vou tentar falar mais, espero mesmo que vocês gostem ainda mais do conteúdo que eu vos vou mostrando subscreva o canal e partilhe o vídeo com os vossos amigos, para que o nosso canal possa crescer, tchau minhas perlas